E aí Zé Buiú, conhece? E aí DJ Stinho, conhece? Põe, tá ligado meu irmão, estourou papai Esses caras que tô curtindo o nome da trouxa, é? Conhece Cheguei na social, fora do normal Tá cheia de novinhas, hoje eu vou pegar geral Caçom traga bebida, coloca aqui na mesa Pisquei de 30 conto, as novinhas fica bêbada Pisquei de 30 conto não, parceiro, foi sem conto Conhece? 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 E as novinhas embaladas nesse hit que é chiclete Conhece? 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 As novinhas maluconas nesse hit que é chiclete Conhece? 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 As novinhas embaladas nesse hit que é chiclete É pra bater nos paredões, carai Cheguei na social, fora do normal Cheguei na social, fora do normal Tá cheia de novinhas, hoje eu vou pegar geral Caçom traga bebida, coloca aqui na mesa Pisquei de 30 conto, as novinhas fica bêbada Pisquei de 30 conto não, parceiro, foi sem conto Conhece? 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 E as novinhas embaladas nesse hit que é chiclete Conhece? 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 E as novinhas maluconas nesse hit que é chiclete Conhece? 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 E as novinhas embaladas nesse hit que é chiclete Conhece? 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 E as novinhas maluconas nesse hit que é chiclete Dao Produções, Ateliê Bras Artes J.P. Eventos, tamo junto, hein, meu filho Estúdio I, aqui só toca top